Estamos aqui então com a Tiana, que é agora da coordenação do Fórum Brasileiro de Economia Solidária. E aí, Tiana, queria que você falasse um pouco pra gente qual a importância desse Centro de Formação em Economia Solidária pra construção do Fórum Brasileiro, pra construção do Movimento de Economia Solidária. Bom, antes de falar, o Centro de Formação em Economia Solidária foi um dos poucos projetos que realmente chegou na ponta, que contribuiu com a formação das pessoas, lá na base, através das oficinas locais, a gente conseguiu chegar bem na base mesmo. E isso acabou trazendo um fortalecimento muito grande pros fóruns estaduais. Acho que na grande maioria do país, o Centro de Formação contribuiu mesmo com o fortalecimento do movimento, com o aprendizado das pessoas, pra poder também estar militando com mais qualidade, com mais capacidade mesmo dentro dos próprios fóruns. Tá certo. E aí, então, agora a gente está tendo um módulo de formação política, e que não por acaso está sendo aqui na Escola Nacional Floresta Fernandes. Como é que surgiu a ideia de ter esse tema da formação política, e por que foi escolhido esse lugar aqui, pra sediar esse módulo? A necessidade da formação política, ela vem já sendo discutida dentro do Fórum Brasileiro já há algum tempo. E a gente aproveitou, então, com o Centro de Formação Nacional, é uma bela oportunidade de juntar as pessoas do país inteiro, pra refletir um pouco mais a questão política mesmo. Porque o nosso movimento, ele tem o propósito de poder estar transformando a sociedade, mudando o próprio sistema, né? Isso é o que a gente diz, nós somos um movimento pra poder mudar, né? Virar a página do capitalismo. Só que faltava esse espaço da formação mais, digamos, onde as pessoas param, refletem com uma qualidade maior. E a ideia de poder fazer esse momento aqui, acho que é também pra poder trocar a experiência com o MST, que é um movimento que já vem fazendo a formação política dos seus quadros há anos, e que a gente tem muito o que aprender com o MST também, né? E aproximar, afinal de contas, estamos os dois movimentos do mesmo lado, temos o mesmo objetivo, e eu acho que é o momento da gente poder estar juntando um pouco as lutas também. Não dá pra cada um ficar isolado, isolado sozinho, nas nossas caixinhas, cada movimento não vai transformar nada, né? Então é hora da gente começar a unificar um pouco mais esse processo de luta mesmo. Ah, legal. Bom, e o movimento de economia solidária é um movimento novo, né? Essa construção com o Fórum Brasileiro é uma construção razoavelmente nova, e a gente teve há pouco tempo atrás uma briga muito forte. Essa briga, ela ajudou a unir o movimento, a criar uma luta em comum. Aí você pode dizer um pouco como é que foi essa luta do PL e que você participou de perto? Ah, pois é. Essa coisa do PL foi bem interessante, porque acabou sendo um momento onde as pessoas se sentiram convocadas a reagir. Acho que o fato de ouvir que tinham dito que o nosso movimento era invisível, levou as pessoas a tomarem postura e dizer, não, nós vamos mostrar a cara agora, né? E isso acabou sendo muito legal, porque acabou fazendo, foi a primeira vez que a gente teve um movimento, um movimento na rua, digamos assim, das pessoas saírem das suas casas realmente para poder mostrar uma posição política, mostrar aquilo que pensa. E foi um momento de aprendizado, aprendizado coletivo. Acho que o fato de refletir o que era o PL, qual a importância da gente poder estar se posicionando frente a esse projeto de lei que levava a economia solidária para dentro da micro e pequena empresa, foi um momento de crescimento para o próprio movimento. E o fato de ir para a rua, de mostrar o que queremos, isso acabou dando uma força maior, né? Então a gente diz, olha, é como se o movimento realmente estivesse nascendo agora, né? Então eu acho que foi um momento importante também. Um momento de dizer, olha, agora nós temos condição de poder afirmar que somos um movimento mesmo. Nós temos condições de poder sair de casa, de nos posicionar, de poder ir para a rua, de dizer o que nós queremos. E quem são esses militantes da economia solidária? Pois é, os militantes da economia solidária é um povo muito variado, né? Nós temos os militantes tanto na cidade, no campo, nas comunidades quilombolas, nas aldeias. São pessoas que estão indignadas. Eu costumo dizer isso, né? Eu acho que nós, militantes da economia solidária, somos pessoas que somos capazes de nos indignar com o que o capitalismo está fazendo na vida das pessoas, que está trazendo tudo o que tem de ruim. E que nós, então, nos indignamos com isso. São pessoas que querem construir um mundo melhor, né? Uma sociedade melhor, mais solidária, mais ética. E aí essas pessoas, elas estão espalhadas por aí afora, né, Alain? Eu acho que assim, elas estão nos assentamentos, elas estão em outros movimentos. Tem gente que está aí, que é militante da economia solidária, que também é militante do MST, que também é militante do movimento indígena, que também é militante do movimento negro, mas são pessoas que querem, juntas, construir uma outra economia, um outro jeito de fazer política, um outro jeito de viver. Então, é isso. Certo.